Pessoal, deixa eu trazer uma análise aqui exclusiva, que eu vou publicar amanhã só no cafezinho. Saiu os dados da dívida pública e a imprensa neoliberal começou a manipular os números, não, é o rombo público. E eu estou preparando material aqui para desmistificar isso. Não tem rombo público nenhum. Eu vou colocar umas tabelas aqui, aí depois a gente comenta também, que eu acho isso importante. Olha isso aqui, vou colocar da dívida bruta, a dívida pública bruta do país, tá? Deixa o que eu coloco aqui, Guilherme, é só colocar aqui. A dívida bruta está aí, ela caiu, o Brasil enfrentou um problema um pouquinho maior na pandemia, tá? Começa em outubro de 2020, mas vem caindo naturalmente, né? E aí se recompõe um pouco em 2023, porque o Lula, eu vou explicar por quê, vou mostrar em outros gráficos, mas tá, é um nível perfeitamente saudável. Então, quando a gente fala em rombo de conta pública, tem que ver a dívida pública do governo. Se não tiver grande, não tiver explodindo, então tá tranquilo. Tem aqui também a dívida externa, que eu vou colocar aqui, ó, também tem caído bastante desde 2020, tá em 9% do PIB. Deixa eu voltar o gráfico anterior, que eu esqueci de falar isso, ó. Isso aqui é percentual do PIB, tá? E agora a dívida externa. Também tem caído 9% do PIB e a dívida interna agora, ó. Também caiu, como caiu bastante, se recompôs um pouquinho só em 2023, mas tá, tem caído bastante, tá em dívida interna. A maior parte da dívida do Brasil é interna, que é mais tranquilo, que é em real, né? Tá em 65%. Aqui, ó, só uma coisa também, ó, o gasto funcionalismo que o pessoal fala, ah, o governo é gastador, governo de esquerda, não é bem assim. Ele se recompôs um pouco, contratou gente, porque o Bolsonaro, você vê que ele tava desmanchando no Estado, mas bem menos que em 2019, 2020, e saía em reais, bilhões, né? 364 bilhões em 2023 com funcionalismo. Vai ter pra aumentar mais. Agora vou mostrar, mas por que que também o governo aumentou os gastos, né? Por exemplo, Bolsa Família. Aqui, a Bolsa Família, olha aqui, Leonel. O governo Lula, ele injetou muita grana no Bolsa Família. Ele aumentou, ele bombou o Bolsa Família, chegou a 166 bilhões de reais. São valores, eu tô usando só valores deflacionados, atualizados. Ó, 166 bilhões do Bolsa Família em 2023, né? Foi importante, porque o Bolsonaro deixou o Brasil com ação de fome. A gente lembra das cenas, das cenas de pessoas comendo, pegando lixo, comendo carcaça, né? Educação também. Aqui eu somei gastos obrigatórios e discricionários, né? Ó, o governo bombou. O que aumentou foi porque o governo colocou investimento na educação, Instituto Federal, educação em tempo integral. Então, aumentou bastante. Ó, o maior dos últimos anos. Maior, 81 bilhões de reais deflacionados, né? Saúde também, aqui ó, despesas com saúde, despesas federais com saúde pública aumentaram muito, Leonel. Aí, 167,8 bilhões teve que fazer, o Brasil teve que fazer programa de vacinação, uma campanha nova de vacinação, muito dinheiro pra você recompor o SUS, que foi desmantelado pelo governo Bolsonaro. Olha como que ele tava desossando o SUS, o Bolsonaro, né? E... E é isso. Isso aqui é a receita total do governo. Em 2022 foi maior, tá vendo? A receita total em 2023 foi 2 trilhões, Leonel. 2 trilhões e 350 milhões. E bilhões, né? 2 trilhões vírgula 350 bilhões de reais. Foi um pouco menor que em 2022, porque em 2022 estava inflado pela privatização da Eletrobras, né? O Bolsonaro, ele vendeu tudo em 2022. Ele privatizou a Eletrobras. Foi muito dinheiro que injetou aí. Inclusive, também, porque a Eletrobras era lucrativa, atrapalhou um pouco a receita, atrapalhou pouca receita nesse ano, né? Então, só pra voltar aqui pra gente, só queria deixar essa análise exclusiva. Amanhã vou fazer o texto, com calma, publicar no cafezinho. As contas públicas estão sob controle. Esse ano, o déficit foi 230 bilhões, porque ele foi inflado pelo pagamento de precatórios. Quase metade desse déficit foi precatório. Até tem um gráfico aqui, ó. Aqui, ó. Embaixo, tá vendo? Onde tá marcado? Precatórios, ó. Foram 92 bilhões de reais de precatórios que o Bolsonaro não pagou. O déficit seria de 138 bilhões de reais. Então, a situação tá tranquila. Eu acho importante sempre pontuar, fazer esse contraponto, né? E é importante também pra mostrar que o governo Lula nesse primeiro ano não foi neoliberal, como algumas pessoas falam. aumentou os gastos com educação, com saúde. Em 2024, vai e deve manter também. Só queria pontuar, fazer essa análise aí pra vocês. Quer fazer algum comentário, Leonel, sobre isso? Antes de mais nada, parabéns pela pesquisa e pelo trabalho, Miguel. Isso é importantíssimo, porque contra fatos não tem argumento, não há invenção. Então, é pra desmistificar, inclusive, pra o que tem sido ventilado pela extrema-direita, em consonância com a mídia, de um rombo, de um rombo que não existe. Quer dizer, existe, quer dizer, existe pelo calote que o Bolsonaro deu nos velhinhos. Essa diga de se passar esses precatórios aí são direitos adquiridos na sua maioria, praticamente 80%, de pessoas idosas que têm esse direito. E a outra é a questão da recomposição do ICMS dos estados. Ou seja, tudo falcatrua pra ele tentar a reeleição e perdeu. E perdeu. Agora, queridos amigos, vejam só, o brasileiro ele deu um tiro no pé ao eleger o Bolsonaro e a Saturno. Não foi um tiro na cabeça porque ainda tínhamos uma figura do Lula com a sua história política, a sua força, seu carisma político, formando uma frente, que o Rodrigo falou muito bem, a questão da democracia, das instituições tão mais sólidas, diferente do que aconteceu nos Estados Unidos, do que está acontecendo também. Então, você tem aqui questões estruturais de segurança. vocês imaginem, imaginem se essa turma ganha o fundo do buraco que nós estaríamos agora. Porque o estrago nas instituições, na democracia, no processo civilizatório, eu gosto de bater nessa tecla porque é o que acontece. É o processo civilizatório correr o risco. Nem era mais a democracia. A democracia eles já tinham riscado o pacão e diziam, ó, democracia é só quando vocês dizem sim. Quando é não, é na ponta da praia. É metralhar a petralha. É todas aquelas cenas horríveis que nós presenciamos. Então, o risco, de fato, ainda está próximo. Mas o Brasil tem essa frente. É isso que nós temos que compreender. O momento é grave. O momento é grave. O momento é grave do avanço da extrema direita no mundo. Dentro da lógica trabalhista, o externo define o interno. Então, você vê um avanço na Europa, no próprio Estados Unidos, com o Trump, na América Latina, com o Milley, com o do Equador. Então, você tem outras figuras no Uruguai também, não tão radical como esse, mas também se coloca numa parte da direita ou alinhado com a extrema direita. Então, você vê que é um jogo muito próximo e o Brasil corre, de fato, sério risco. Então, nós temos que ter essa compreensão que somente unidos, como que o Brizola sempre bateu nessa tecla. Brizola gostava de dizer que unidos, desunidos, seremos degraus para a direita chegar ao poder. Só que agora nós estamos lidando com a extrema direita. É mais grave ainda. Então, a conscientização de que somente unidos nós vamos parar esse processo da extrema direita, desse avanço, que realmente é gravíssimo e cada vez está sendo mais revelado. Eu tenho um sentimento, Miguel Rodrigo, que essa turma do Bolsonaro vai se acabar. Pode demorar um tempo. Esse clã do bolsonarismo, esse vão se acabar. Vão ser todos eles pegos, até porque mexeram muito com o Alexandre de Moraes no pessoal e na família dele. Ou seja, cutucaram a onça de vara curta. Não vão dar chance para eles. Vão armar todos os pontos dentro do processo legal, dentro da democracia, mostrando as provas, os indícios, as provas, comprovando farto material e vão ser em cana. E há que se provar claramente, ficar claro isso para a população, que são os maiores corruptos do país. Porque tentaram de tudo. Vender o patrimônio, saquear o país, entregar terras para o estrangeiro, tramar golpe de Estado, perseguir adversário político, negação perempitória da ciência, da história e o ataque sistemático às instituições democráticas. Então, é uma ficha corrida de crimes maior que o Corcovado, Miguel. Miguelito, eu só queria comentar, Miguelito, sobre essa sua curva aí. Enfim, também, parabéns pelo trabalho de levantamento desses números. Eu acho que são duas coisas aqui, Miguel. Estava ouvindo você falar e fazendo algumas anotações. Primeiro, esse governo Lula está longe de ser um governo neoliberal. Essa é uma crítica injusta que muitos companheiros fazem ao governo e ao ministro Haddad. Inclusive, recomendo muito a entrevista que o ministro concedeu ao programa Roda Viva, na segunda-feira passada. Uma entrevista modelar das principais agendas que estão postas hoje para a civilização brasileira, como disse aí o nosso Brizola. Bom, esse governo não é neoliberal, mas o modelo de Estado é. É importante fazer a diferença entre uma coisa e outra. Por exemplo, a tese do déficit fiscal zero é uma tese neoliberal, porque foi esse modelo de Estado que se consolidou nessa quadra histórica da crise democrática brasileira. O golpe contra a Dilma, o governo Michel Temer, a criminalização de Lula nas eleições de 2018, a eleição de Bolsonaro, o governo Bolsonaro, Paulo Guedes, eles tiveram uma função histórica, uma função histórica maior, que foi exatamente instituir um conceito de Estado. Um conceito de Estado segundo o qual a ação do Estado está tutelada pelo mercado. Esse é o grande conflito da história brasileira. O nosso grande Leonel Brizola é a protagonista nessa história, como um antagonista dessa tese. Então, o modelo de Estado, hoje, vitorioso, que se sagrou vitorioso nessa quadra histórica, com a autonomia do Banco Central, com a reforma da Previdência, com a reforma trabalhista, com o teto, o extinto teto de gastos, e hoje, com o menos pior arcabouço fiscal, é um modelo de Estado neoliberal, que persegue o déficit zero por isso. A tese, ela é neoliberal. E o ministro Haddad, ele está jogando nesses termos, porque a realidade política dada é essa. Então, ele está fazendo o que é possível. Ele está jogando nesses termos. Então, quando ele vem a público e fala em perseguir meta de déficit fiscal, ele faz a função dele. Porque os termos do jogo, tal como o jogo está dado, são esses. Agora, é necessário fazer um outro debate também, que é aquilo que a Grace Hoffman faz, que o Lindbergh Faria faz, que o PT faz, que o Rui Costa faz, e que o próprio presidente Lula faz. Olha, se tiver dívida, um pouco de dívida, também não é nenhuma tragédia, porque o Estado não pode se render completamente ao mercado, pois o Estado possui uma missão civilizatória. O Estado deve ser indutor de desenvolvimento social, de progresso econômico e de direitos fundamentais. Então, isso convida o Estado a gastar, sim. Então, se tiver algum déficit, isso não é nenhum problema, pois o Estado brasileiro tem capacidade de endividamento. Então, são duas questões distintas. O Haddad fazendo o jogo institucional, operando como ministro da economia, nos termos de um modelo de Estado neoliberal que, infelizmente, se sagrou vitorioso nessa corda histórica, e o presidente Lula e o próprio PT fazendo essa crítica mais teórica, dizendo, olha, esse modelo de Estado não é o único. E nós temos que problematizar isso também. Então, Miguel Lionel e espectadores da Fórum, acho que são esses dois debates que precisam ser feitos também. Muito bem. Rodrigo, só um comentário sobre essa questão do Estado neoliberal. Aqui no Brasil, de fato, a gente luta contra uma hegemonia do ideário neoliberal no país, no Brasil. Lá fora, no mundo, você tem também um neoliberalismo muito forte, só que existe uma duplicidade, Lionel, muito grande. Típica, inclusive, do Ocidente. O Ocidente é o Norte Global, digamos assim. O Norte Global se caracteriza com uma duplicidade muito grande. Ele preconiza o neoliberalismo, só que ele não pratica. Ele nunca praticou. O Estado, embora que haja uma luta interna em relação a isso, mas, por exemplo, os Estados Unidos não é um Estado mínimo. Eles usam isso para enganar o seu próprio povo, na realidade, porque eles, em vez de gastar com saúde para os próprios americanos, eles gastam com armas, gastam com guerras, trilhões e trilhões de dólares com guerras, enquanto os americanos não têm um sistema público de saúde. E outros países também vivem problemas semelhantes, mas não tem Estado mínimo. No caso do Brasil, Rodrigo, o Brasil é um país do Sul Global, ele tem algumas limitações, mas a dívida pública brasileira não é alta em relação à média internacional. E, como eu mostrei aqui, caiu, subiu, no mundo inteiro subiu na pandemia, mas tem caído de forma expressiva nos últimos anos. O Brasil não tem um Estado inchado. O Brasil precisa modernizar o seu Estado. Você tem muitos estudos sobre isso que mostram que você tem desequilíbrios internos no Estado brasileiro. Você tem, por exemplo, setores que ganham muito e setores que ganham nada. Você tem, por exemplo, o judiciário brasileiro, que tem privilégios que deveriam acabar. Num país pobre como esse, não vejo sentido em juízes ter os privilégios que tem, os procuradores e até mesmo alguns militares. Mas, enfim, o principal adversário e o mais perigoso e o mais difícil é o neoliberalismo. Na realidade, ele é mais perigoso até do que o bolsonarismo, porque ele se entranha de forma mais astuta. Você vê, por exemplo, que a mídia brasileira é a representante do neoliberalismo. Tanto que o tempo inteiro ela tenta cercar o governo e o governo Lula tenta driblar isso. Sempre foi o maior inimigo do Brasil, o neoliberalismo. Agora, isso significa, evidentemente, Rodrigo, que o Estado brasileiro não precise se modernizar, não precise combater gastos inúteis, não precise combater uma série de... E melhorar os seus gastos, aperfeiçoar os seus gastos. Isso tudo. E o Brasil tem espaço fiscal, de fato. Eu mostrei aqui, a dívida pública brasileira não é alta. O governo Lula não tem interesse, não tem espaço político. A gente também não pode ser ingênuo e falar ah, não, tem que gastar, o Haddad tem que fazer um déficit enorme. Não há espaço político para isso. Nesse ano, deve cair o déficit bastante. O Haddad vai perseguir o déficit zero, que muita gente acha difícil. Mas deve cair. Deve cair também em 2025. E vamos ver se o governo Lula consegue um espaço fiscal, consegue, sobretudo, dinheiro para fazer as grandes obras de infraestrutura, Leonel. Você sabe que eu sou um grande defensor, que o Brasil tem que investir em infraestrutura. O Brasil não pode ficar sem querer ser deselegante, mas o Brasil não pode virar um fazendão atrasado durante muito tempo, entendeu? Sem trem, sem nada moderno. O mundo inteiro está se modernizando. Até o México agora está fazendo um trem para as pessoas conhecerem o litoral do México, tudo de trem, um trem maravilhoso. Toda a Ásia está fazendo, os países mais pobres da Ásia, que ficaram meio para trás, como Malásia, Indonésia, Singapura, não sei o que foi rico, mas... Vietnã, todos estão fazendo, estão investindo em infraestrutura. O Chile agora construiu um trem maravilhoso para cortar o país, ainda vai ter que completar, mas já está em operação, cortar o Chile. O Brasil tem que se modernizar, fazer metrôs nas cidades, BRTs. Ela está em liderança da Hunga Galhão, Ele é uma política de editar